Mais uma vez Lula deu um show e assim é em todos os lugares do mundo por onde o Lula passa. É aquele que só dá orgulho à nação brasileira, que coloca o Brasil no topo do mundo, que foi um evento climático em Paris, embaixo da Torre Eiffel, e falou na cara dos europeus que eles são os culpados pelo aquecimento global, pela destruição da natureza, que começou com a Revolução Francesa na Inglaterra, fato, mas com participação europeia. E falou também na cara do Macron que é inaceitável que todo mundo e os países que estavam presentes continuem não a discutir a desigualdade social, que eles podem discutir a preservação da natureza, mas se nada fizerem para distribuir melhor a renda que está concentrada em poucos milionários do mundo inteiro, de nada vai adiantar porque as pessoas continuarão a morrer de fome. Falou na cara de todos os estadistas porque este sim peita quem ele entender que deve peitar. Sem medo, grandão como é, gigante se agigantou ainda mais, falando na cara de todos os maiores representantes de todas as nações, porque Lula é esse. Lula não bate continência para qualquer outra bandeira. Lula só causa orgulho à nação. E é claro que é incompreensível ao gado que está acostumado a ser chacota em todos os lugares por onde aquele outro satanás passava, comendo pastel e farofa no chão, aquela coisa nojenta, cebosa, que ninguém consegue entender como é que chegou à presidência. Ouça só um trecho do show que Lula deu na França. E aí nós precisamos tratar dos acordos internacionais, dos acordos comerciais. Os acordos comerciais têm que ser mais justos. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso. Nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta. Mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós tenhamos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceria estratégico. Como é que a gente vai resolver isso? Não é possível que numa reunião entre presidentes de países importantes a palavra desigualdade não apareça. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós somos um mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos dessa questão da desigualdade e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome. Mesmo com palavras simplificadas, eu imagino que seja muito difícil para o gado entender qual é a grandeza dessas palavras de Lula que realmente alcança não só o coração, mas a consciência de todos os que estavam lá. E assim honrando mais uma vez a nossa bandeira, a bandeira do Brasil. É Lula e ninguém vai tirar Lula de lá. É o nosso voto.